Música Orçamento Geral do Estado Tinha em Rio Rua no Resinhar Ba órgão Soberano Rua Namos maioria, cada ministério Passa a honra e especialidade Debate Orçamento Geral do Estado Tinha em Rio Rua no Resinhar Há hui a quinta semana Ia debe Orçamento Geral do Estado Ba órgão Soberano Rua Hanesan Parlamento Nasional Na Presidência Repubblica Passa a honra e especialidade Segunda se continuo fali Ia linia ministerial balung Debe makseda objetan aprovação Ia Parlamento Nasional Orçamento Ba Presidência Repubblica Há mutuk tokong sanulu pontusia Na Parlamento Nasional Tokong sanulu Resinhar Itu pontu balu Ia órgão Soberano Rua Mosu proposta lubukidau Si bangkada guverno Na bangkada oposição Ia Parlamento Nasional Mabeja proposta idadeit Magpasa makanesan Proposta idau si bangkada senerte Debe russo aturetira Ossan ba subsídio Aquiziação viatura Ba deputado Sira O montante Tokong da Pondurua Usi total ne Aloca ricas faliba Ia aquiziação Equipamento ba órgão legislativo Manutenção ba careta Hamutuk tokong da Resin No resto usi ne Aloca baia salários Abonos regulares No permanentes O total rihun Atusnen Resin Ba orçamento do Parlamento Nasional 45 votos a favor Contra 3 Abstenção 16 Nebe Parlamento Nacional Nia orçamento Passa Sem os subsídios De aquisição de carros Nebe se não que aprova Muitíssimo obrigado Parlamento Nacional Mossa aprova O orçamento Geral do Estado Ba primeiro ministro Hamutuk tokong tolu Pondurua Usi total ne Fai categoria Salário No vencimento Bem serviço INB O programa Rua Hanesan Funcionamento No desenvolvimento Institucional No lidera Estrategia Política Governo União O política Nacional Usi vice Primeiro ministro Hakatfali Vice Primeiro ministro Na enrua Mossa orçamento Passa roto INB Lei a proposta Alteração Fila balinha Ministerial E a sexta semana Parlamento Nacional Lihusi Sessão Plenária Continua o debate Proposta Orçamento Geral do Estado Batina Grigororon Resinhar Nen E a especialidade Debate Baloron Daru Acne Háu Há leitura Continuação Ba Orçamento Usi Ministério Relevante Sira Anessan Ministério Finanças Dotação Geral Estado União Ministério Negócio Estrangeiro No Cooperação Ministério Justiça Ministério Administração Estatal Ministério Saúde Ministério Educação Ministério Ensino Superior Ciência No Cultura Ministério Assunto Combatentes Libertação Nacional Ministério Obras Públicas Ministério Transporte No Comunicação Ministério Turismo No Ambiente Ministério Comércio No Indústria Ministério Desenvolvimento Rural No Habitação Comunitária Ministério Agricultura Pecuária Pescas No Floresta Ministério Defesa Valentil Força Defesa Timor Leste Ministério Petróleo No Recursos Minerais Deputado Siremos Discuti No Aprova Proposta Alteração Balun Máibela Afeta Bateto Nebe Governo Apresenta Iefat Inganesan Parlamento Nacional Aprova Orçamento Geral Estado Tinan Ringuror Resing Hat Ba Secretário Estado Tolu Inganesan Igualdade Formação Profesional No Emprego No Cooperativas O Montante Toconsan Resing Hat Ponto Cia O Sito Lune Se Fopenian O Valor Basic Tocon Valor Secretaria Estado Cooperativa Tocon Lima Ponto Ida No Secretaria Estado Igualdade Amo Tocon Rua Ponto Ida Aprova 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 Estratégico Joannico Vicente Gemino Santos XMN